Qual o mistério que explica essa energia cruzada E feito bala trocada, vai direto ao coração Por impulso ou por razão, procura sempre o afeto No entrereiro mais dileto, do aperto firme de mão Amigo, empresta um abraço, que já tem um galopiado Feito riacho adorado, preciso chuva e detente E quem se faz afluente, revoga apenas do estil E um abraço se faz frio no chão da alma da gente Qual o mistério que explica desafiar-nos à distância Pra que sabores da infância, boboem as criaturas Que morram as amarguras, na longitude dos braços Quando colhemos abraços de alma leve, de alma pura Amigo, empresta um abraço, que já tem um galopiado Feito riacho adorado, preciso chuva e detente E quem se faz afluente, revoga apenas do estil E o abraço se faz frio no chão da alma da gente Qual o mistério que explica quando um homem desencilha Do interesse que fervilha num tempo de pouco amor Que vem costear corredor na lágrima fugidia Onde o abraço anuncia o coração por fiador Esse mistério se explica pelo caminho fecundo Nas peripécias do mundo, tão longe do próprio fim Esse mistério só explica que sendo eu por inteiro Em cada amigo, um parceiro, te abraço e conduzo em mim Amigo, empresta um abraço, que já tem um galopiado Feito riacho adorado, preciso chuva e detente E quem se faz afluente, revoga apenas do estil E um abraço se faz frio no chão da alma da gente E um abraço se faz frio no chão da alma da gente E um abraço se faz frio no chão da alma da gente Obrigado, Ju!